Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber O que falar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar, a quem querer Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito Sou eu sozinha e esse nó no peito Já desfeito em lágrimas que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar A casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender a ser só Reagir e ouvir o coração responder Eu preciso aprender a só ser Sabe, gente, é uma coisa que eu preciso aprender É tanta coisa que eu fico sem jeito Sou eu sozinha e esse nó no peito Já desfeito em lágrimas que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo Quando o problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar A casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender a ser só Reagir e ouvir o coração responder Eu preciso aprender a só ser Sabe, gente, é tanta coisa Que eu nem quero saber Eu preciso aprender Obrigado.